Boa tarde, os rebeldes do M23 tomaram a cidade de Goma na República Democrática do Congo. Uma informação já confirmada por fontes da ONU e pelo jornalista local da France Presse. O porta-voz do M23 lançou há pouco um apelo pela rádio local de Goma a pedir a rendição dos militares de polícias da região. O coronel Vianai Kazarama pediu igualmente à população para permanecer calma. Entretanto, o presidente Joseph Kabila dirige uma mensagem à nação antes de viajar para o Uganda, para a Cimeira Extraordinária dos Grandes Lagos. Kabila apela à mobilização do povo e das instituições contra a agressão de que o país está a ser alvo. Mais de 50 mil pessoas fugiram dos campos e casas em Goma e na periferia da cidade, segundo a organização não-governamental Oxfam, estão sem água, abrigo e alimentos. A União Africana e os Estados Unidos já condenaram vimentemente a ofensiva dos rebeldes do ano 23 e pediram ao grupo rebelde para pôr termo incondicional e imediato a estes atos. As ruas amanheceram desertas e apenas com patrulhas da ONU e veículos blindados, mas o som de artilharia pesada foi-se ouvindo à distância, ao longo da manhã. O BRASILHAR E sobretudo, já aqui, a Monique, quem nos deixa tranquilo. Quem nos deixa tranquilo? A Monique? Eles estavam lá, eles haviam visto a M23. A Terei cobraram, eles foram embora, eles foram embora. Eles foram embora, eles foram embora, eles foram embora. Não são cathólicas. Os militares foram embora, não há ninguém. A China exortou a comunidade internacional a combater com mais firmeza a pirataria nas águas territoriais da Somália. Wang Ming, representante permanente nas Nações Unidas, que abrigou ontem os trabalhos do Conselho de Segurança sobre Pirataria, afirmou que a coordenação de todos os países é fundamental e tem dado grandes resultados. Disse ainda que é preciso intensificar a luta e continuar a respeitar a Convenção do Direito do Mar, aprovada pelas Nações Unidas. Thank you very much. O Quênia vai votar eletronicamente pela primeira vez nas próximas eleições marcadas para março de 2013. Nos próximos 30 dias, os 18 milhões de eleitores terão de ser registrados para poderem usar o voto biométrico. Cerca de 15 mil equipamentos eletrónicos já foram instalados e ontem mesmo o presidente Moaikibaki registrou-se numa das assembleias de voto. Este sistema de votação eletrónica, que tem como objetivo o combate à fraude eleitoral, já foi também utilizado no Gana e na Nigéria. O governo vai continuar a suportar a IEBC em proporcionar o ambiente necessário para conduzir três, fair, peaceful eleições. Na província do Cabo, a oeste da África do Sul, trabalhadores rurais decidiram lá em plenário interromper a greve depois de duas semanas de violentos protestos que causaram a morte a dois trabalhadores. A CFW, o sindicato, deu ao governo o prazo de duas semanas para aceitar as suas reivindicações como aumento da média dos salários dos trabalhadores rurais. Findo esse prazo, se não chegarem à cor do Congresso, o dos sindicatos sul-africanos retome a greve a 3 de dezembro. No dia 25 de dezembro, não sei o que eu vou dizer à minha filha, porque eu não tenho roupas de Natal para ela. Não haverá comida que nós já tínhamos mais. O português baleado na passada terça-feira em Joanesburgo faleceu hoje vítima dos ferimentos. O cidadão de 50 anos estava há uma semana em coma, depois de ter sido baleado ao que tudo indica na sequência de um assalto. É o segundo cidadão português assassinado na África do Sul, no espaço de uma semana, ambos na zona metropolitana de Joanesburgo. Sexta-feira, no Soweto, também a sul de Joanesburgo, um outro português de 47 anos, natural da Ilha da Madeira, foi baleado mortalmente no talho que explorava há vários anos. Espaço agora para a habitual revista de imprensa, nas edições online no Jornal de Angola. A África reclama solidez nos sistemas de saúde, executivo prepara leis da política migratória, processo de ensino ganha mais opções, grupo rebelde quer diálogo e estatística social em base de dados. O Notícias de Moçambique, produção de algodão em Cabo Delgado, atraso na compra, alarma, camponeses, receita, reduz impacto de financiamento externo e greve de pessoal de cabine, na LAM. Reivindicações estarão atendidas até janeiro. Nas breves, apreendida cocaína destinada a Moçambique, extinta as duas agências privadas de emprego, Moçambique liberaliza espaço aéreo e Mapute, acolhe o Congresso de Geologia. A Semana de Cabo Verde destaca com foto a recepção dos cabo-verdianos no Senegal e na Guiné-Bissau. O Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, recebe os cabo-verdianos residentes naqueles dois países. Ainda procurador Aquilo e Fernandes dirige a Unidade de Informação Financeira. Moradores de povoação velha exigem luz 24 horas por dia. Polícia Judiciária investiga a utilização indevida de combustível nas finanças do SAL e eleições JPD, o assalto do PSV à Organização Juvenil. Em Moçambique, o antigo Presidente do Brasil defendeu o estímulo ao consumo interno como uma das vias prioritárias para a diminuição das desigualdades sociais. Lula da Silva, que participou em Maputo numa palestra organizada pelo Centro de Documentação Samara Machel, defendeu a necessidade de Moçambique e Brasil fazerem mais em prol do incremento do comércio bilateral. A visita de Lula da Silva ao Moçambique termina hoje. Ao segundo dia da visita particular que está a efetuar a Moçambique, o antigo Presidente do Brasil, Lula da Silva, foi esta segunda-feira o orador principal de uma palestra em Maputo. Aqui, perante uma vasta e bem atenta plateia, composta maioritariamente por políticos, académicos e empresários dos dois países, Lula defendeu uma aposta forte na educação e no comércio com duas fórmulas importantes para países menos desenvolvidos, como Moçambique, diminuírem as desigualdades sociais entre os seus cidadãos. Explicou porquê. Na hora que você coloca o dinheiro na mão do pobre, diferentemente do dinheiro na mão do rico, ou seja, quando uma pessoa muito rica pega um bilhão, ele vai pôr aquilo no banco e vai ganhar com juros. Quando um pobre pega 10 dólares, ele vai para o supermercado e comprar o que comer. E aquele dinheiro, rapidamente, ele faz a roda gigante da economia girar. É um pobre comprando uma coisa, é o supermercado encomendando mais coisa, é a fábrica produzindo mais, a fábrica gera mais um emprego, o comércio gera mais um emprego, gera mais um salário, gera mais um consumidor. Para o crescimento econômico, quer do Brasil como do Moçambique, o último presidente brasileiro a ocupar cargo por dois mandatos consecutivos fez questão de deixar uma exurtação ao empresariado dos dois países. Eu fico olhando a balança comercial do Brasil com o Moçambique, é uma coisa muito frágil, muito frágil. Deus queira, Deus queira, que as empresas brasileiras que estão agora aqui possam produzir para o povo de Moçambique, possam exportar o excedente para o Brasil e que a gente possa melhorar substancialmente o comércio em todos os países. Para o terceiro e último dia da sua visita particular ao país, Lula da Silva tem agendado uma visita à fábrica de antirretrovirais na cidade de Matola, arredores de Maputo. O Ministério do Turismo de Moçambique está a promover um concurso para a exploração do acampamento turístico de Nhaomba na zona tampão da Reserva Nacional de Ximanimani, uma área protegida localizada no distrito de Sussundenga. Em nome da eficiente preservação e da exploração sustentável da fauna e da flora, o governo moçambicano está a convidar aos interessados nacionais e estrangeiros a explorar o acampamento turístico de Nhaomba, na Reserva Nacional de Ximanimani, na província de Manica, centro de Moçambique. O concurso está aberto porque as ofertas são aliciantes. Os turistas podem vir lá para fazer caminhadas para a perseguição dos elefantes. Existem pinturas rupestres, que são pinturas deixadas pelos nossos antepassados nas grandes cavernas. Temos a cadeia montanhosa do Binga, de Ximanimani, aliás, onde se encontra-se assente o Monte Binga, com cerca de 2.436 metros de altitude. O acampamento ocupa uma área de cerca de 6 hectares, já possui infraestruturas básicas de apoio ao turista. Ela é constituída por duas tendas de luxo, instaladas sobre duas plataformas construídas a betão. O caderno de encargo está disponível no Ministério do Turismo em Maputo, mediante o pagamento de 2.500 meticais, cerca de 64 euros, e as propostas devem ser entregues até o dia 12 de dezembro de 2012. Em Marrocos, a Comissão Internacional para a Conservação de Atum no Atlântico decidiu manter quase inalteradas as cotas de pesca de atum rabilho. Os países signatários concluíram que as capturas recentes permitem a reprodução sustentável da espécie protegida. Foi autorizado um ligeiro aumento na quantidade capturada no Mediterrâneo, mas um relatório do Fundo Mundial para a Vida Selvagem aponta fortes dúvidas quanto à quantidade real de peixe capturado. O documento revela que mais de 18 mil toneladas de atum rabilho foram capturadas ilegalmente e exportadas de Marrocos, Tunísia, Espanha, Itália e Turquia entre 2000 e 2010. Ainda assim, o grupo ambientalista PEW ficou satisfeito com as decisões políticas alcançadas em Marrocos. A Igreja Anglicana da África Austral ordenou a primeira mulher bispo no continente africano. Helena Ouayamukoya lidera desde sábado a Diocese de Manzini, na Suazilândia. O anúncio surgiu na véspera do sino da Igreja Anglicana do Reino Unido que deve decidir hoje se aceita a ordenação de mulheres bispos. A ser aprovado só em 2014 é que as mulheres britânicas poderão ser bispos da Igreja Anglicana no país fundador desta congregação religiosa. E termina aqui esta edição do Zuma África. Tenham uma boa tarde. A Igreja Anglicana do Reino Unido A Igreja Anglicana do Reino Unido A Igreja Anglicana do Reino Unido Legenda Adriana Zanotto